E aí pessoal que acompanha o canal Faça Você Mesmo Olha só uma curiosidade mecânica Esse aqui é um Fiat Mobi Tá trocando óleo aqui Na Trezenlub, lubrificante E aqui ó, a gente tá procurando A vareta de óleo Cadê a vareta de óleo? Que normalmente estaria por aqui Por aqui, pela frente, bem na vista Aí você vai perguntar Não tem vareta de óleo Vareta de óleo do carro não tem mais Engano seu, tem sim Mostra aqui pra mim meu amigo, onde que tá a vareta de óleo Você vai retirar a tampa Que a gente faz o abastecimento de óleo do motor E tá aqui a vareta de óleo Pode puxar aí pra gente ver A vareta de óleo é na tampa Então, mais um vídeo aí Uma curiosidade mecânica aí Que o canal Faça Você Mesmo Traz pra vocês Esse aqui é um Fiat Mobi E alguns carros da Renault também Tem esse sistema De vareta de óleo Na tampa de abastecimento Vídeo rápido pra vocês Se vocês gostaram Vou deixar aqui do lado Duas dicas de vídeo De mecânica pra vocês E peço a vocês Que se assistiram Gostaram Dê aquele like Aquele joinha Coloque no seu Facebook Nas suas redes sociais E aguardem a gente Nos próximos vídeos E aí E aí E aí E aí O que é isso?